Sete salas de espetáculos de Berlim, na Alemanha, juntaram-se num projeto piloto para testar o regresso do público aos eventos culturais. Sexta-feira à noite, o Berliner Ranssemble foi a primeira. Abriu a sala a 100 pessoas para o espetáculo Panikers. Não apenas connosco, mas com todas as outras instituições culturais participantes neste projeto piloto. Os bilhetes escutaram em escassos três ou quatro minutos. Isto significa que o público tem um desejo muito forte de experimentar, através de espetáculos culturais, uma nova forma de aguentar esta pandemia psicologicamente. O projeto piloto prossegue este sábado com um concerto da Orquestra Filarmónica de Berlim perante mil pessoas. Para algumas das que assistiram a Panikertz, voltar a ver um espetáculo é ainda estranho. Sim, isto foi de veras muito bom, foi muito entusiasmante e estranho de início ver tanta gente de uma vez, mas foi sem dúvida uma experiência muito boa. Enquanto a Alemanha ainda testa o regresso dos espetáculos ao vivo com o público, o Itália decidiu relançar os eventos culturais a 6 de abril nas regiões do país e a melhor situação epidemiológica. Portugal relança a cultura a 19 de abril, para o Moulin Rouge em Paris e para todos os outros espaços culturais em França. A crise agrava-se com o regresso ao ativo, ainda mergulhado na incerteza da Covid-19. A crise agrava-se com o regresso da Covid-19.